A gente teve uma pergunta do Gustavo Neves aqui no Instagram perguntando pra ti qual a perspectiva no mercado de infoprodutos para o curto e longo prazo. O que tu diria? Cara, tem muita gente entrando nesse mercado, cada vez mais. A gente tem muitos players de marketing digital que estão dando vários treinamentos e, enfim, isso acaba minando, impulsionando. O que é legal, porque as pessoas acabam tendo mais conhecimento. Só que é a regra da vida, né? Tudo aquilo que vai saturando, vai ter novos entrantes a qualidade baixa. Então vai ser um mercado que é cada vez mais exigente pra tu lançar o teu produto. Competitivo, mais caro. Competitivo. Então hoje, por exemplo, se você quiser entrar na parte de infoproduto pra falar sobre política e história, você tem que, no mínimo, fazer um documentário melhor que é da Brasil Paralelo. E assim, cada vez mais as pessoas vão se estabelecendo, né? Hoje em dia, tem muitas pessoas ainda vendendo infoprodutos que custam 2, 3 mil reais que é gravado numa webcam. Não tem problema nenhum porque o conteúdo é bom. Mas esses caras vão ter que começar a ter uma preocupação maior. O público vai cobrar, né? O público vai cobrar porque vai ter players que vão cobrar daqui a pouco mil e quinhentos por um conteúdo tão legal quanto com uma produção muito melhor. É, super. A Brasil Paralelo cobra seiscentos. Vai entrar novos players, tem entrado, vai continuar entrando, vai saturar. Desses players vai ficar aqueles que se preocupam não só com a oferta, mas se preocupam muito mais com o produto. Tem que se profissionalizar. Porque o mercado que ele foi amador, tem sido amador, mas cada vez os amadores têm menos vezes, né? Tchau. 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 Obrigado.